Fala pessoal, aqui comigo Juliano Sondo Livres Seja muito Ser góspel não é dizer Ser góspel é viver Ser góspel não é estar Ser góspel é conquistar Ser góspel não é dizer Ser góspel é viver Ser góspel não é estar Ser gospel é conquistar Hoje o TMM que foi gravado em Londres Vamos ter uma super exclusiva com Robson Monteiro E mais um capítulo da minissérie que está arrebentando, né? Terra Santa E pra finalizar, Juliano Son batendo um papo com a gente É, hoje o programa está demais, hein? Você não pode perder E aqui ao meu lado, vocês vão conhecer mais um pouquinho agora Do Ministério ID Nós temos aqui dois representantes, né? Que é a Marcela e o Edson Vieram bater um papinho com a gente Mostrar um pouco do trabalho, né? Sejam muito bem-vindos Obrigada Como começou o Ministério ID? Fala um pouquinho da história pra gente Bom, vou falar Primeiramente, boa tarde a todos O Ministério ID surgiu do... É fruto de oração Fruto de nossos sonhos também Eu desde cedo já gostaria de ter uma banda Que pudesse tocar comigo E juntamente com o baterista também Que não pode estar aqui hoje E com o Tecladista Que fazíamos parte do mesmo Ministério de Louvor na igreja Da mesma igreja também E nós, assim, estávamos saindo de um ensaio Eu fui deixar eles em casa Aí eu fui e disse assim Pra minha mãe, antes de ir pro ensaio Mãe, seria tão bom que eu tivesse uma banda Pra poder tocar comigo Pra gente poder sair pras igrejas cantando também Aí no mesmo dia Rogério veio e falou Marcela, eu estava conversando com o Adriano E a gente estava pensando em formar uma banda Que tal você querer cantar com a gente? Aí foi confirmação Aí eu digo Então vamos Estou dentro Eu topo Ó, já já eu vou continuar ouvindo essa história Tá bom Agora Eu quero que o pessoal em casa Esteja assistindo com a gente aqui Uma super exclusiva Que nós fizemos lá em Goiânia Com o Robson Monteiro Fala galera Ao meu lado aqui o Robson Monteiro Muito obrigado por estar nos concedendo nessa entrevista Robson Ah, eu que agradeço Miguel Estou feliz aqui com vocês Poder falar um pouco do meu trabalho Divulgar o meu sede aqui em Goiânia Que é o coração do Brasil Então assim É uma oportunidade Eu acho única Especial Eu agradeço de coração Bom Robson Não tem como desvincular né E eu gostaria de saber Como que foi pra você Pra tua carreira Pra tua experiência Pra tua vida A tua passagem pelo Raul Gil O que a pessoa do Raul Gil Representa pra você A experiência que você viveu naquele programa Bom O programa do Raul Gil Foi um bom começo né Deus usou aquele programa Pra abençoar meu trabalho Minha música O seu Raul Ele é pra mim um pai Eu sempre Quando me refiro ao Raul Gil Eu lembro dele Como uma pessoa Que Deus usou Pra me abençoar Musicalmente Me divulgando pelo Brasil Então fazem 15 anos Que eu tô nessa batalha Nessa jornada Na estrada E assim Começou no Raul Gil Então assim Tem que ser grato E eu sempre digo Por onde eu passo Que gratidão é uma virtude né E eu sou grato a Deus Pela vida dele Pela família dele Que sempre me apoiou Sempre me ajudou Bacana E você também criou As carinhas com o público né Faz um tempinho já Mas parece que foi ontem Eu É É 15 anos 15 anos Eu era jovem Mas ainda jovem Criança É Não era casado Não tinha filho Nada E agora já tô Quase com 40 anos É 9 CDs gravados 3 DVDs 3 filhos E assim Feliz Feliz Tô construindo a minha história Cada dia Tem sido Especial Eu sou grato a Deus E assim O Sr. Raul é muito querido Muito especial E o Brasil muito gentil Por me receber Como músico Como cantor Então assim Eu sou grato E Como que tá sendo a tua vida Tua carreira Eu sei que é Corrida Toda semana Em um local diferente Como que é essa experiência O pessoal ainda Lhe para muito E fala Ah o menino Quem não é evangélico Ainda conhece pelo rapaz Que tava no Raul Gil Como que é isso Ah é comum né Eu sempre vou ser o anjinho Do Raul Gil Vai sempre ficar essa experiência O anjinho Comecei no programa lá E também nem quero Nem pretendo apagar Essa história É o meu começo Eu não posso me envergonhar E nem tenho do que me envergonhar Desse começo É uma correria Tem hora que eu falo Jesus amado Tem hora que eu tenho que marcar Pra voltar pra casa Mas faz parte Eu escolhi A música é a minha vida A estrada é o meu caminho Então assim Tô feliz E agora Com o trabalho É só crer Mais um filho Você considera Todos os seus trabalhos Um filho né Sim Cada trabalho é um filho Eu gerei esse filho né E assim De uma forma bem musical né Esse CD especial Porque teve a produção Do Paulo César Baruc Grande músico Um grande amigo Participação do Coral Resgate Fazendo o backing Do Melk Um grande cantor Que tá despontando No país E assim Ele fez back No CD Compositores legais Experiências Que eu contei Do meu dia a dia E assim Parceria com a Sony Music Então se Deus Tem sido bom comigo Eu não posso me queixar O Fernandinho Uma vez em uma entrevista Falou que Cada CD Como você também considera Cada CD é um filho né Cada trabalho é um filho Não tem como você dizer Eu prefiro esse Eu prefiro aquele Mas o que esse teu filho Tem de diferente Ou tem de especial Dos outros Além claro da produção Do Paulo César Baruc Entendo É lógico Eu gosto de todos os CDs Mas eu vou ser bem Verdadeiro Que esse é o especial É especial porque Esse me trouxe Esse vem com maturidade né Então depois de gravar Oito CDs Esse eu tenho Eu tenho a maturidade Eu já não sou mais Nem um menino Adolescente E eu conto E canto as minhas Experiências com Deus né Então assim Isso é muito especial Nesse CD Eu escrevi canções E coloquei canções Que eu escrevi Então É uma experiência única Pra quem Eu Oito CDs Regravando Canções de outras pessoas Então assim Tem sido uma experiência legal E eu acho que ele é o melhor Em captação de voz Instrumental Toda vez Nunca dava certo Do Baruc Produzir meu CD Nunca era como eu queria Sempre fica pro próximo Esse Eu consegui reunir Todos os meus desejos E ansiedade Bacana E Logo após Esse CD Tá vindo coisa aí Tá preparando Mais alguma coisa Pra galera de casa Lógico A gente não para nunca né Tô selecionando Um repertório legal Escrevendo canções legais Aperfeiçoando A minha música A vida no altar Isso dispensa comentário né Isso é O arroz com feijão De todo evangélico né A vida no altar É cada segundo Tem que estar no altar E assim Espero que Venha um novo CD Cheio de unção Porque o alvo Está aqui ao inferno E povo ao reino de Deus É pra isso Que eu fui chamado Toda essa glória Que eu vivi Que eu tenho vivido Não é nada comparado De ver uma alma Se rendendo ao Senhor Através das canções Através do louvor Então assim Esse é o meu propósito E o meu alvo Amém Rob Então pra encerrar Deixa um recado Pra galera de casa Aí uma mensagem Uma saudação Pra quem tá curtindo Aí o Sergócio TV Eu quero agradecer O pessoal da Gosp TV Pelo carinho Por vocês virem aqui Você que tá me assistindo Deus abençoe pelo apoio Pelo suporte Pela consideração E assim Eu vou deixar pra você Um versículo que tá em Miquel A 7 e 8 Que tá escrito assim Olha Ó inimiga minha Não te alegres Com a minha derrota Mesmo que eu tenha caído Levantar-me ei Porque se um dia Eu habiter em trevas Hoje eu conheço a luz Não fica cabisbaixo não Levanta Sacode a poeira Se você deixar Deus surpreende A cada segunda A nossa Tenho certeza Que você gostou De rever o anjinho Depois daquele Sucesso Estrondoso No Raul Gil Foi muito bom Bater esse papinho Com ele Mas vamos continuar aqui Saber um pouquinho Mais da história De como nasceu E surgiu Esse ministério Id Então continua Marcela Então o pessoal Você tava sentindo Desejo no coração E o pessoal Chegou pra você Falou que queria Montar um grupo E que você podia Cantar com eles E você viu Que a mão de Deus Estava ali Porque afinal No universo Que é controlado por Deus Não existem coincidências Só Deus Cidências E depois disso Como foi Que vocês Deram o primeiro passo Bom Nós sentamos Nós fizemos a nossa Primeira reunião Em janeiro É recente Em janeiro E sentamos E pensamos Quem chamar pra banda E daí então Nós fomos chamando O pessoal Já que tinha tocado Com a gente E foi dando certo Até hoje E estamos aqui Formamos com Três pessoas Da mesma igreja Eu, ele E o baterista E Adriano De outra igreja Também E os demais De outras igrejas Coisa boa Então vamos lá Vamos ouvir Vamos ouvir um pouquinho Essa voz Um pouquinho desse ministério Pra gente E te busco Te procuro Ó Deus Silêncio Que tu estás Eu te busco Toda hora espero Em ti Envela-te a mim E ser-te eu quero Eu sempre te quero Eu ouvi tua voz Sim, eu te quero Mais Quero tocar-te Eu quero ver Sim, eu te quero Mais Tô seguindo Para o alvo eu vou A coroa Conquistar Tô lutando Tô lutando Nada pode me impedir E vou te seguir E sei-te eu quero Mais Sim, eu te quero Sim, eu te quero Amém! Linda a voz! Me diz uma coisa, quantos são hoje no ministério? Atualmente somos seis. Seis? Seis. Violão, guitarra... Violão, guitarra, baixa, teclado, bateria e voz. Ah, todos de denominações diferentes. Então é um ministério interdenominacional. Isso. E onde vocês costumam cantar? Nós costumamos cantar, inclusive sábado, nós vamos estar cantando na igreja Vida Nova em Parnamirim, às 19h30. E, enfim, onde chamar a gente vai. Maravilha, coisa boa. E vocês têm já um repertório próprio? Nós... Alguma composição própria ou estão trabalhando nisso? No momento estamos trabalhando. Tem algum compositor no ministério? Compositor, acredito que todos, assim, a participação de todos, entendeu? Nosso ministério, inclusive, é aquele que acata de todos. A gente quer sempre manter a união de todo mundo, entendeu? Para não, assim, ter um só, dois, nós queremos contar com todos. Não causar divisão, né? Justamente. Muito bom. Olha, agora eu quero que vocês assistam as imagens que nós fizemos lá em Londres, né? O Treinando Mentes Milionárias está muito especial. Preste bastante atenção, né? Que, com certeza, vai acrescentar muito para você. Então, vamos lá. Treinando Mentes Milionárias. Treinando Mentes Milionárias. Treinando Mentes Milionárias. Olá, estou aqui em Londres, passeando no ônibus de turismo, vendo todos os pontos turísticos maravilhosos dessa cidade. cidade linda e hoje estou tendo a oportunidade de fazer isso mas a minha vida nem sempre foi assim eu já tive uma vida muito difícil muito dura onde momentos como esse pareceriam ser impossíveis mas eu mudei eu fiz algo diferente e é isso que eu quero falar pra você agora é impossível obter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas então se você quer algo diferente faça algo diferente não tenha medo da mudança não tenha medo de mudar a lei da semeadura ela funciona sempre seja na sua vida profissional na sua vida sentimental na sua saúde ou nos negócios a lei da semeadura sempre sempre funciona então você sempre tem o que você plantou você sempre recebe o que você deu o que você vive hoje é fruto das suas decisões passadas por isso que eu digo na hora da decisão você traça o seu destino então cuidado cuidado com as suas decisões olha se você não está gostando do que vivendo cuidado com o que você está plantando se você não tem muitos amigos como será que você trata tratando as pessoas que estão à sua volta se você não consegue manter um relacionamento na sua vida sentimental por muito tempo será que você trata a pessoa que você ama será que você não tem a saúde que gostaria hoje como você está tratando seu corpo você faz exercícios você dorme bem horas suficiente você tem uma alimentação saudável pois é e nos negócios resultado financeiro você hoje ganha o quanto merece você tem a renda que sempre sonhou ter será que você não está preso a alguma atividade que não tem retorno porque você tem medo de mudar medo de fazer algo diferente não tenha medo olha deus é contigo não tenha medo deus é contigo não tenha medo deus é contigo não tenha medo deus é contigo exagerei repetir muitas vezes mais do que eu na bíblia são 366 vezes onde está escrito não tem mas eu sou contigo é deus exagerou muito mais ele botou uma vez pelo menos por dia não temos pra você até nos anos bis 6 366 então lembre-se a lei da semeadura ela funciona em todas as áreas da sua vida quer novos resultados plante novos comportamentos decida-se 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 hoje fazer alguma coisa que vai mudar a sua vida é isso aí corre em frente vá atrás de seus sonhos mas antes te lembrarás do senhor teu deus pois é ele que te dá forças para adquirir as riquezas um beijo é muito legal gente gravar dessa forma que nós fizemos em cima do ônibus esse ônibus é aquele duplo andar né muito legal aquele tradicional de londres vermelhão olha foi uma sensação muito legal fazer esse vídeo pra vocês viu espero que vocês tenham gostado tenham curtido aí mas nós estamos aqui com marcelo e edson falando um pouquinho desse ministério id né e eu queria saber qual que é o estilo musical de vocês que vocês gostam mais de cantar louvar de que forma muito legal quando nós louvamos é o nosso estilo é mais adoração também tem o júbilo e tal no mais nosso foco mais é adoração mesmo uns mais né mais compassados é muito bem muito bem e esse nome id né a gente sabe que é um nome bastante forte bastante interessante né como é que foi para chegar nesse nome bom é estava lendo a palavra que nós eu faço todos os dias com a minha família o devocional né e eu estava lembrando da passagem que se encontra lá em marcos 16 15 que fala né que o senhor nos manda aí assim como fala dos discípulos ele nos mandou ir para tudo é para pegar o evangelho a toda criatura então eu pensei e botei esse nome assim pro pessoal né pessoal gostou a catar e aí sair nós devemos ir então se nós devemos ir aqui estamos nós iremos coisa boa né né eu creio que deve haver um mover do espírito nesse sentido muito grande porque vocês sabem que o talis roberto né ele a ele tá lançando agora seu novo cd dvd também tem esse título né o id eu creio que deus tem falado aos corações né dos homens das mulheres de de deus da necessidade né do id a porque afinal a gente sabe que jesus está voltando né então essa necessidade de urge fica cada vez maior mas vamos ouvir mais um pouquinho vamos cantar pra jesus como samuel como samuel como samuel como samuel Vão reinar Quero ser um oferta Pra ti, Senhor Quero ser um profeta Adorador E poder ouvir a tua voz Vivermente, sem limites Porque entre o profeta e o seu Deus A separação não existe Não existe, não Não existe, não E em Reares eu irei Pra onde um pastor e um rei Eu irei pelo caminho adorando Eu irei profetizando Quero ser um oferta Pra ti, Senhor Quero ser um profeta Adorador E poder ouvir a tua voz Vivermente, sem limites Porque entre o profeta e o seu Deus A separação não existe Não existe, não Não existe, não Não existe, não É um estilo mais eletrônico Mais pra cima É isso Uma coisa assim Ah, entendi Eu não conhecia Esse estilo aí Júbilo Mas é legal É legal Então Agora eu quero que vocês Acompanhem com a gente O diretor fica falando aqui Gracinha no meu ouvido Aí eu não consigo Eu tenho que rir Gente, vamos agora Assistir aí A exclusivíssima Um bate-papo Super abençoado Com ele Que, olha Eu tenho maior admiração Pelo ministério dele E pelas obras sociais Que eles fazem Livre Juliano Son Muito bem-vindo Muito obrigado A gente poder estar Compartilhando esse tempo Com vocês Estamos aí Estamos juntos Então Juliano Pra começar Fala um pouquinho Sobre o seu trabalho Mais um dia Do Livres E como que está sendo A repercussão do público Mais um dia Foi Resultado de De muito suor Muita lágrima Muito trabalho Por parte De amigos Colaboradores Voluntários A gente Gastou quase um ano Projetando Talvez seja Talvez não É o projeto É o trabalho Das nossas vidas A gente se doou Por inteiro E no final A gente acabou Se colocando Em uma posição Bastante complicada Porque O próximo projeto Me dá medo Pra onde que a gente vai Depois dele Mas enfim Foi muito especial A participação presencial Da Ana Paula Do Leonardo Gonçalves Poxa Foi algo Além do esperado Além do esperado A participação também Não presencial Do Fernandinho Do pregador Lu A gente fez Uns arranjos Diferentes Foi Bem surpreendente Mas Eu sou grato A senhor Acima De todas as questões Técnicas Que são muito ali Perceptíveis A gente usou De tecnologias Que ainda não tinham Sido usadas Ainda no Brasil Mas além de tudo isso Além de toda De toda Parafernália ali A graça Poder perceber O senhor ali Junto conosco Isso Isso faz com que Os nossos corações Transbordem de alegria Nós sabemos Que está na bíblia Você até comentou Hoje no show Até você ministrou Sobre isso Que salvação Não é por obras Mas você tem Mesmo assim Você tem um Um projeto lindo Um projeto social Muito belo No Piauí Você se preocupa Muito com essa Causa social E de onde é que Vem isso Quando começou Começou junto com o Livres Depois do Livres Antes E como que está hoje Eu acho que essa questão Do cuidar Daqueles que não conseguem Cuidar de si mesmo É algo que nasce No coração do senhor E é algo que está ali Espalhado por todo o evangelho De fato a salvação Não vem das obras Mas todo aquele Que é salvo Ele é salvo Para o amor E o amor Corresponde Ao necessitado Corresponde Aquele que precisa De cuidado E isso nasceu Na conversão Nasceu a partir Do entendimento De quem Deus é Da dimensão Do amor Do senhor E Isso veio com a conversão Mas a A concretização Do trabalho Ele veio depois de um tempo A gente foi amadurecendo A gente foi crescendo Como pessoa E até que em 2006 A gente Se organizou E em 2008 A gente recebeu As primeiras crianças Lá em São Paulo O abrigo Que se chama O trabalho que se chama Livre Ser É um trabalho que busca Resgatar crianças Do risco social Órfãs Crianças Abandonadas Violentadas Enfim E esse trabalho Continua ainda Em São Paulo E por conta Desse trabalho Né Numa Vou fazer a história Longa Bem curta A gente acabou Se mudando Pro Piauí E hoje E hoje ali no Piauí Além de estarmos envolvidos Com a causa Da criança E do adolescente Nos deparamos Com uma realidade Que Que também é responsável Pela situação De risco Da criança E do adolescente Que é a questão Da falta de água Ou falta de acesso A água potável Os números São alarmantes E por isso Está nascendo O projeto Mais água Que é um trabalho Que busca Além de outras coisas Também Levar acesso As comunidades As populações Aos municípios Que não tem Saneamento básico Não tem água Não tem acesso A água potável Esse trabalho Busca levar Esse acesso Busca trazer soluções E Juliano A conferência Livres 2014 Está muito legal Rosseu Shed Leonardo Gonçalves E aí Como é que está Os preparativos A edição É uma edição especial Tem uma marca Especial Uma presença Especial Uma descoberta Enfim E eu creio Que nessa edição Não vai ser diferente E mais uma vez Muitos amigos A Heloisa Rosa Leonardo Gonçalves Como você mencionou E pela primeira vez No Brasil Uma banda norte-americana The Digital Age Que é um pessoal Muito bacana Vocês vão curtir Procurem pesquisar Pela internet Pelo YouTube Tem um som Bem legal E uma adoração Centrada no Senhor E pela primeira vez Conosco Em especial O pastor John Piper Pastor ali Lá de cima Que é usado Globalmente Para dar um chacoalhão Na gente De vez em quando Ele vai estar ali E eu creio Que a gente vai Vai ter Algumas surpresas O Senhor vai nos surpreender Nesses dias E fica aqui Convite 23 a 25 de maio Ali em São Paulo Na estância Árvore da Vida Em Sumaré Maiores informações E inscrições Pelo site www.conferencialivres.com Corre, 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 corre Queridos Foi um privilégio Poder Bater esse papinho Com vocês E eu quero Deixar aqui Um convite Uma Uma santa Convocação Vocês estão sabendo Que Que nos mudamos Para o Piauí E existe um movimento Missionário Acontecendo por lá Uma Uma rede missionária Sendo construída Um trabalho Um despertamento Missionário Acontecendo na região E nós temos Mobilizado De tempos em tempos Especialmente Nas férias de janeiro E de julho A juventude A igreja Amigos Espalhados por todo o Brasil Para que juntos Possamos pisar Naquele lugar Desbravar o sertão Entrar em lugares Onde o evangelho Ainda não chegou Ter o privilégio De poder apresentar Cristo Jesus A pessoas Que não ouviram Sequer falar Desse nome Ter esse privilégio A gente está falando De Brasil E no sertão nordestino Existe Essa realidade É presente E fica aqui Esse convite Nos acompanhe Pelas redes sociais Nos acompanhe Pela internet E quem sabe Nos vemos Em breve Deus abençoe A todos Juliano Som Que benção Que ministério Favuloso Olha Eu gosto muito Quando ele está Cantando E principalmente Quando está pregando E essa parte Social do Livres É muito forte Merece realmente O nosso reconhecimento E o Livres O Id O Id Ele tem A influência De algum outro Ministério Ou de algum outro Cantor Vocês tem Assim Seguem Tem algum mentor Vamos dizer Na música Cristã Olha Eu tenho Eu assim A Fernanda Brum Bastante A Fernanda Brum Tem a Anívia Soares Também Tem A Aline Barros Também Mas assim O maior mesmo É a Fernanda Brum Fernanda Brum E o pessoal Segue Essa referência Sim Todos acatam Inclusive Também Eles já acham Bem a minha cara Quando já Começam a cantar Ah Fernanda Brum Tem uns até Que me chamam Já de Marcela Brum Que me honra Falar disso Legal A Fernanda Brum É um amor Gente Nós tivemos a oportunidade De conversar com ela Muito simpática Muito solista É uma levita É realmente O seu esposo Também é uma benção Então é uma boa referência Pelo menos na minha opinião É uma excelente referência Então vamos lá Vamos cantar mais um pouquinho Marcela Brum Não Verás o fruto O meu penoso trabalho Te alegrarás Te alegrarás Volvos de todas as tempos Línguas e nações Te alegrarás Te alegrarás Vem o meu viver Vem o meu viver Vem quem tu és Tão puro e santo Toma o teu lugar Meu coração Se alegre e sorrir Glória e honra A ti Cordeiro santo Cordeiro santo Todo domingo Todo domingo Todo domingo A ti Deus poderoso Deus poderoso Vem o meu viver Vem o meu viver Te alegrarás, te alegrarás Povos de todas as tribos, índios e nações Te alegrarás, te alegrarás Como eu viver, que tu és São munição, meu Deus Como ao teu lugar, meu coração Te alegrarás, te alegrarás Glória e honra a ti Cordeiro Santo, Cordeiro Santo Todo domingo a ti Deus poderoso, Deus poderoso E tu verás o fruto do teu penoso trabalho Te alegrarás, alegrarás sobre mim Tu verás o fruto do teu penoso trabalho E te alegrarás, alegrarás sobre mim Alegra-te sobre mim, Senhor Alegra-te sobre mim Alegra-te sobre mim Alegra-te sobre mim, Senhor Alegra-te sobre mim Cristo, filho do Deus Vamos lá Nada vai me separar Mesmo se eu me abalar Teu amor não falha Mesmo sem merecer Tua graça se derrama sobre mim Mas teu amor não falha Pois tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Se o vento é forte e profundo Se o mar Tua presença vem me amparar Se o amor não falha Difícil é eu caminhar Nunca pensei que fosse alcançar Se o amor não falha Isso tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Teu amor não falha Teu amor não falha Eu não tenho o que temer Só pede para o meu bem Tu fazes tudo Só pede para o meu bem Pois tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Seu choro dura uma noite, alegria Vem ter o amanhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Teu amor não falha Teu amor não falha Uou, muito bom, viu? Muito bom, vocês estão de parabéns E agora vamos assistir mais um capítulo da minissérie que está dando o que falar Com vocês, Terra Santa E agora vamos assistir mais um capítulo da minha família Nós estamos aqui no cenáculo, onde foi realizada a última ceia, a Santa Ceia. Dá uma olhada em volta. Pessoal, aqui, nesse lugar, foi feita a Santa Ceia, a última ceia de Jesus. Quando Jesus tomou o cálice, comeu do pão e ofereceu aos seus apóstolos, compartilhou com eles e pediu para que isso fosse feito em memória dele. É um lugar muito importante, é o cenáculo, onde mais tarde também os apóstolos se reuniram, 49 dias depois, e veio sobre eles o Espírito Santo. É um lugar realmente muito maravilhoso. Música 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 Gente, nós estamos aqui numa caverna, no campo dos pastores, aonde foi anunciado o nascimento de Jesus. Aqui é uma caverna, onde eles moravam, eles colocavam as ovelhas lá no fundo, né, e dormiam aqui na entrada para guardar as ovelhas. Nós estamos então aqui visitando, né, uma moradia desses pastores, aqueles mesmos que o anjo anunciou o nascimento de Jesus. Música Música Então, gente, aqui era o campo dos pastores, o campo aonde os pastores estavam quando o anjo veio anunciar o nascimento de Jesus. Esse era o campo. Então vai até lá embaixo. Lá ao fundo vocês podem ver umas ovelhas pastando e um pastor ainda por ali. Música Música Oi pessoal, estamos aqui agora sobre o Monte das Oliveiras, aonde foi que Jesus subiu aos céus, depois da sua ressurreição, depois de, durante 40 dias, ter aparecido aos seus discípulos e a muitas pessoas, ele ascendeu ao céu aqui, no Monte das Oliveiras. Olha que vista maravilhosa da cidade de Jerusalém. Música Música Gente, aqui é a parte original, aqui nunca foi construído nada, está da forma quando Jesus orou no jardim. Então, deem uma olhada aqui, são as oliveiras, né, esse é a parte original do Getsemane. Música Música Essas oliveiras que vocês estão vendo aqui atrás de mim, são milenares, né, provavelmente da época de Jesus. Por isso elas estão cercadas, olha só como são lindas. Música 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 É sempre uma emoção, né, dar uma olhadinha aí na Terra Santa. Mas eu quero perguntar pra vocês, né, o Ministério ID, que está aqui conosco essa tarde, quais são os planos para o futuro? É, gravar o nosso CD com músicas autorais. É um plano nosso já. Que bom, é isso aí. Meus parabéns, olha, foi muito bom receber vocês. Eu quero dar aqui um presente, né, que é a revista Ser Góspio, né, inclusive, olha aqui, gente. Tchan, 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 hein, aqui. A sétima edição já está nas bancas, olha só, nós temos matérias incríveis para edificação sua e da sua família, hein. Olha só, homem com espírito de mamão. Conheça o novo modelo de comportamento que está fazendo o homem abrir mão do seu papel na família e na sociedade. Então você precisa saber o que que é isso, né, o que que será, hein, homem com espírito de mamão. Leiam e vocês cederão. E tem muita coisa boa aqui pra você. Então não perca, já está nas bancas Ser Góspio número 7, hein, só pra você. E você já sabe, né, nós podemos estar juntinhos, adorando, louvando o nosso Deus maravilhoso de segunda a sexta-feira. É, no Ser Góspio Night. Ser Góspio Night é só você acessar revistacergospio.com.br barra rádio. De segunda a sexta, das 22h às 23h30. Nós estamos lá, prontos para atender o seu pedido. Você que manda, você que diz o que a gente vai tocar, tá certo? Então espero por você, por toda a sua família, pra louvar com a gente no Ser Góspio Night. Está eu e o Miguel Hiddle, estamos lá para atender os pedidos musicais de vocês, tá certo? Muito bom. Então, que peninha, né? Tudo que é bom também chega ao final. Chegamos ao final do Ser Góspio TV e vamos terminar aqui com mais um pouquinho de adoração com o Ministério ID. Pra todos vocês, um grande beijo no coração. Amo o Senhor, meu Salvador, meu anel, meu anel, meu anel, minha esperança. Amo o Senhor, meu anel, meu anel, minha esperança. Amo o Senhor, meu anel, meu anel, minha esperança. Só em ti, cumprir as barreiras do mundo aqui O arroba vai nas asas da fé Esfervescer, grande glória e poder No campo, Senhor Amo o Senhor, meu Salvador O anel do Teu Ajuda-me Minha esperança é Tendo a palavra que jamais Não fez andar Aquele que busca a sua face e quer Viver para ti Pensar só em ti Cumprir as barreiras do mundo aqui O arroba vai nas asas da fé Esfervescer, grande glória e poder Amo o Senhor O arroba vai nas asas da fé Não é dizer ser cuspeu É viver cuspeu Não é estar ser cuspeu É conquistar Não é estar cuspeu Não é estar cuspeu Não é estar cuspeu Não é estar cuspeu